Gente do céu, vou buscar o Paulo no aeroporto, ele já chegou, eu ainda tô em casa, pedi o Uber, tem dois minutos pra chegar e vocês vão acompanhar tudo isso, tô parecendo doida maluca, mas vai dar certo? Vai dar certo. Gente, tô aqui com o meu primo, ele vai gravar essa cena. Tá, ó lá. O Paulo já saiu, já saiu do avião, ele deve estar pegando a mala. Muito trânsito, mas finalmente a gente chegou. Ai, gente, a correria agora, mas vai dar certo. É isso aí, eu tô da perdidinha no aeroporto. Não é, gente, é porque eu não sei se é leste ou oeste. A Polo falou que tava na frente do Bob's. Cadê a Polo? Gente, eu já tava injuriada. Meu Deus, cadê esse homem? Fui pedir informação, né? Gente, é isso. Parece que eu vou ter que parar lá do terminal 1. E eu não sei nem se a gente tá certo num merégano no translado do aeroporto aqui. Gente, de verdade, eu tava ficando maluca. E eu vou sempre te amo. Boa tarde, boa tarde.